Olá pessoal, de volta! E hoje eu estou aqui com uma ideia para as artesãs aí, e você vai utilizar da forma que você achar melhor, mas foi uma ideia que eu achei assim tão interessante que eu falei, eu vou passar, eu vou passar porque eu tenho certeza que muita gente vai se identificar com esse trabalho, tá? Então, se você puder me ajudar aí, compartilha esse vídeo para que as pessoas também possam estar usando desse material, porque é um material que só é encontrado na época de Natal, então você vai comprar, você só tem esse mês aí para comprar esse material e poder estar utilizando aí no seu trabalho, onde você vai poder estar tirando as suas fotos, né? Fazendo o seu catálogo aí bem bonito para as suas clientes. Então, vamos lá, gente! O que eu fiz? Olha só o material que eu vou usar, olha! Bolinhas de Natal, porque durante o ano a gente não encontra. O material de Natal é uma coisinha ou outra, guardanapo, de repente, mas essas coisas são todas recolhidas e a gente realmente não encontra durante o ano. E eu achei que ficou muito bacana, eu vou mostrar para vocês. Essas bolinhas aqui, gente, eu vou fazer assim, que é para você poder ter a ideia aí, né? mais ou menos quanto que eu tenho de diâmetro aqui nessa bolinha, porque ela ficou bem bacana, olha! Ela tem 9 centímetros de diâmetro aqui, então você já sabe aí mais ou menos, eu não sei, eles vendem por numeração, eu estou fazendo aqui com a fita para vocês, porque eu não sei a numeração dela, tá? Infelizmente, eu já joguei a caixa fora, então eu não lembro a numeração, mas vocês podem ter certeza que o trabalho, olha, vai ficar lindo, olha! Sem retirar essa parte, olha! Eu vou colocar aqui dentro, olha! E a minha forminha já está aí, olha! Com um visual excelente, olha! Essa eu fiz com a fosca, tá? Olha! Olha! Essa aqui eu fiz com a fosca também, olha que linda que ficou! Fiz tudo nos botões, essas daqui, então usei várias cores, olha! Essa tonalidade de... Esse aqui é o rosê, né? Olha! Mais escura, mas ficaram assim com um visual bem bacana mesmo! Você pode estar utilizando, olha! Em qualquer tonalidade aí das suas forminhas, olha que ideia genial! E, gente, eu estou, assim, sabe? Muito feliz por ter tido aí essa ideia, de repente alguém aí já teve e ficou muito feliz também em ter tido essa ideia aí e poder estar passando, né? Porque o mais importante disso tudo é a gente passar, né? O que a gente consegue aí para as pessoas estarem, né? Usando também a ideia. Essas forminhas, elas são feitas nos frisadores, né? Elas são frisadas, são os botões que são frisados com as sépalas, frisadas também. Então, para quem não tem frisador, no meu canal aqui você encontra aulas também feitas com tubete, com garrafas, com embalagem de difusor, que esse batente aqui, olha, da embalagem do difusor, ele é mais compridinho. Então, ó, a gente consegue até segurar aqui no fundinho. E esse fundinho aqui, ó, gente, ó, ele fica bem durinho por conta da cola quente, esse copinho. Essa forminha que eu já fiz já tem muito tempo. Elas estão arrumadinhas em caixas de acetato, uma atrás da outra. Então, elas ainda vão durar muito tempo, tá? Só que essas daqui, para essas forminhas aqui que não são tão fundas, eu cortei aquela salienciazinha, olha, que a forminha tem, ó, tá vendo? Essa aqui até daria para colocar, mas vai ficar saliente, não vai ficar legal. Para os botões fica um espetáculo. Então, eu cortei, isso aqui é plástico. Então, a gente corta rapidinho com a tesoura e consegue, ó. Inclusive, para o seu mostruário aí, se você quiser colar também, você pode estar colando. Pode colar com uma fita dupla face e depois estar aproveitando para passar para outras coisas, né? Mas colar para a sua cliente poder, né? De repente, segurar aí, sentir, não sei, né? E essa aqui também, ó, feita com tubete. Se você quiser saber a aula, eu cortei também. Ó, ela estava manchadinha até aqui do lado e eu cortei aqui. Então, se você estiver interessado nessa aula aí também do canal Fátima Fiocchi, é só você me perguntar aí que eu vou estar passando para vocês. Não vai deixar a desejar. Vai fazer suas forminhas sim, tá? Ó, essas duas foram feitas. Uma maior, uma menorzinha, olha. Tudo com o tubete lá. Então, você pode estar desenvolvendo sim o seu trabalho. E essa forminha aqui, ó, é projeto novo. Eu vou estar passando para vocês essa semana. Elas ficaram lindas também. Fiz em outras cores. Vou passar essa aula para vocês. Cortei também, ó. E olha só que linda, gente. Que ficou. Como eu falei, ó, os copinhos. A forminha dura muito tempo. E aqui eu fiz com três camadinhas só, dupla. Então, eu vou passar essa aula para vocês. Aqui eu fiz e coloquei em várias cores. Tem várias tonalidades aqui. Que eu fiz aí para você. Olha. Então, eu vou deixar as fotos no Instagram. Então, você pode ir lá no Instagram para você estar vendo as fotos de como ficaram. Eu vou botar numa bandeja bonitinha para vocês poderem estar aí vendo como ficou linda as forminhas com as bolinhas, né? Que a gente usa aí na árvore de Natal e em tantas, né? Tanto artesanato que tem por aí que são usadas bolinhas também. Então, você já pode ter até algumas guardadas aí com outros modelos. Comprar com modelos novos também, que tem modelos novos. Então, gente, deixa o seu like aí. E se inscreve aqui no canal, você que não é inscrito no canal, se inscreve. Que eu tenho certeza que tem muita coisa legal aqui no canal para você aproveitar. Toca no sininho para receber a notificação, né? E me segue lá no Instagram, que você vai estar vendo as fotos dos trabalhos lá. Facebook, Fátima Fiocchi. Instagram, Fátima Fiocchi. E estou aqui no YouTube também, Fátima Fiocchi. No mais, gente, eu só tenho a agradecer. Compartilha. Compartilha aí com uma amiga sua. Fala, olha, a Fátima Fiocchi ensinou lá no canal dela que a gente pode usar as bolinhas de árvore de Natal como se fossem os docinhos para a gente estar aí divulgando o nosso trabalho. Então, eu estou muito feliz em poder passar mais essa ideia aí, mais uma ideia, né? Para vocês, e eu sei que vocês vão utilizar aí da forma que vocês acharem melhor. Simplesmente dando uma ideia. Então, no mais, gente, muito obrigada pelo carinho. Que Deus abençoe a todos. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.